Olá, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou trazendo para vocês uma receita muito fácil, muito simples, que leva somente dois ingredientes. Já pensou? Que maravilha de receita, vocês vão amar, vão se deliciar com essa sobremesa fantástica e simples. Mas antes disso, gente, deixa o joinha aqui para nós, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e ative o sininho. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho, para ter mais divulgação para as pessoas conhecerem o nosso trabalho e vocês vão ficar sempre bem informados. Toda vez que eu tiver receitas novas, gostosas como essa, eu venho aqui trazer para vocês. Mas agora vamos deixar de conversa, partiu colocar a mão na massa? Gente, agora vamos colocar aqui no nosso recipiente dois pacotes de gelatina sabor morango, mas você pode colocar o sabor da sua preferência. Estou colocando 400ml de água fervida, porque são para cada gelatina 200ml de água fervida e 200ml de água gelada. Aí aqui eu estou colocando o dobro, mexendo sempre para desempelotar toda a gelatina, dissolver bastante. Depois de misturar bem com essa água fervendo, desmanchar tudinho aqui totalmente. Ó, mexe bem. Não tem mistério, gente. É só mexer. Aqui, agora vamos colocar água gelada, 400ml de água gelada. Olha só. Vamos desmanchar totalmente. E agora vamos levar para o refratário e colocar na geladeira para aproximadamente umas duas horas, até endurecer essa gelatina. E nós vamos, daqui a pouco, mostrar para vocês o outro passo da receita. Olha que lindo. Gente, olha, eu estou usando aqui, a segunda parte da receita, uma gelatina de uva, que eu vou fazer o mesmo processo. 200ml de água quente, vou desmanchar todinha essa gelatina. Olha, com a água fervendo, dissolve bastante, para não ficar nada empelotado. Vai mexendo bem. O importante é você mexer bem, para não ela diluir completamente. Está vendo? Agora eu vou colocar o restante aqui. Vamos desmanchar. Eu quero dizer, para vocês, se vocês querem colocar açúcar na gelatina, no sabor morango, vocês podem estar colocando. Fica a critério de vocês. Olha, eu desmanchei a nossa gelatina com água gelada. Completei aqui. Agora vamos levar aqui para o liquidificador. E vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. No caso, o meu creme de leite está gelado. Eu coloquei na geladeira, mas você pode estar usando ele também em temperatura ambiente, não tem problema. Vai ficar certo, vai dar certo do mesmo jeito. Vamos bater aqui por uns dois minutinhos. Olha só. Batei para misturar bem esse nosso creme. Ficou um creme espumoso, está vendo? É assim mesmo. Agora nós vamos levar para aquela nossa gelatina, que já está ali. Olha como está lindo esse creme, bem desmanchado. Nossa gelatina já está aqui durinha no ponto, já endureceu. Vamos colocar esse creme em cima e levar novamente para a geladeira, para endurecer essa outra parte. Está pronta a nossa sobremesa. Maravilhosa. Gente, olha só. Nossa sobremesa ficou pronta. Olha que maravilha. Essa sobremesa é deliciosa. Ela é muito rápida, muito gostosa. Você vai arrasar com essa sobremesa. Muito prática, muito rápida de fazer. Faça aí na sua casa, vocês não vão se arrepender. Olha só a textura, que maravilha. Esse creme de leite com gelatina é muito, muito, muito diferenciado. E delicioso. Gente, é isso. Façam aí na casa de vocês. Vocês vão amar essa receita. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E também deixem novas sugestões para que eu possa estar trazendo aqui no canal para vocês. Um beijinho. Tchau. Fiquem com Deus.